Oração, apoiamos-te tão bem quanto somos capazes, por isso todo teu medo e preocupação são desnecessários, só depende da tua oração, se sempre procurares refúgio nisto não precisas de te preocupar, pois a sincera oração de todos pela iluminação será, respondido, querido filho, as forças espirituais, querem temporariamente fazer uso de você, elas querem doar sublimes ensinamentos da sabedoria de Deus, preste atenção em como eles são dados a você, pois o pai deu a seus filhos uma coisa diante de todas as adversidades, a oração, que evidência misericordiosa, de em seu amor divino é o ser permitido a ele, ele oferece a todos a oportunidade de receber, ajuda simplesmente enviando pensamentos sinceros a ele a qualquer momento, compassivamente, o pai vem ao encontro de cada pessoa que o invoque em sua aflição, quem quer entre vós queira rejeitar esta graça, perde toda a possibilidade de que os ajudantes divinos, aliviem sua atividade na terra, deixado aos seus próprios meios, ele não terá o conhecimento correto, ele, percorrerá seu caminho na vida em erro e escuridão espiritual, o que Deus lhe deu através da bênção da oração é de valor, inestimável para você, afinal de contas, estabelece o contato, entre o pai celestial e seus filhos terrenos, somente alguém iludido rejeitaria tais meios de graça, todo filho de Deus, porém, agradecerá o pai por esta imensa e misericordiosa, evidência de seu amor e aceitará com gratidão o que é oferecido, o Senhor, quer testá-lo em oração, porque as orações formais que você usa não são suficientes, elas não penetram no pai enquanto o seu coração não fala, só, é valioso e eficaz se você colocar todo o seu infantil e implorando na oração, seja em palavras ou em pensamento, você deve sempre falar com Deus a partir do coração, então ele responderá a sua oração e dará a você de acordo, com a sabedoria de Deus, por esta razão, você deve entregar todas as suas, preocupações com confiança ao seu pai, que responderá a sua oração de, modo a beneficiar você por toda a eternidade, e sempre se submeta a sua, vontade, pois somente ele sabe o que é bom para você, e ele dará a você de, tal maneira que será uma benção para você, sempre considera a oração, como uma benção a ponte na qual o Senhor permite que você venha a ele, e use esta oportunidade quantas vezes você puder, no final de seus dias, você reconhecerá quão ricamente abençoada a sua vida na terra se tornou, através dela, amém.